Lá pra culinária que tá muito especial, contei pra vocês na abertura do programa que hoje a gente tá recebendo esse chefe querido, confeiteiro, enfim, ele é um... um gênio, eu diria, eu chamo o Yuri de gênio, vocês não acham? Bem-vindo! É a generosidade sua. Não, você é gênio. Conta quantas línguas você fala, eu fico chocada. Ah, eu entendo, eu falo bem italiano e espanhol. Mas eu tive que estudar muitas porque cantei a vida inteira, então cantei em russo, armênio. Gente, que loucura, eu não é um gênio? Fala a verdade. E ainda vem com essa culinária, com essa gastronomia que ele estuda muito, ele é a referência do low carb, de receitas cetogênicas, né, e até pra chegar ali num prato como esse, né, que é a crostata, que é um prato italiano. Então a crostata, ela seria, sabe a nossa torta de limão, a nossa torta de morango? Sim. Só que lá na Itália, dificilmente você encontra uma torta que tenha uma cobertura, normalmente ela tem, é coberta com massa, mas não inteiramente. Entendi. Então, aquela apresentação que a gente tem ali na mesa, é uma um pouco mais contemporânea, onde em vez de eu trançar a massa, porque na low carb, é um pouco mais difícil fazer as trancinhas, porque não tem o glúten. Mas é possível, porque naquela pequenininha, eu fiz a trancinha. Olha que legal. Mas assim, você perde muito tempo e no fundo, o sabor é igual, né, fazer uma coisa mais contemporânea assim. A massinha tá em todo o redor, né? Isso. E essa massa é uma massa simples, ela poderia ser mais gordurosa, aqui ela tá um pouco mais light, então ela não vai ficar tão crocante, mas vai ficar crocante e gostosa. Você pensa também na quantidade de gordura, tudo se equilibra, né? É, porque se a pessoa faz uma dieta cetogênica, ela precisa de um pouquinho mais de gordura, então a manteiga, o óleo de coco, ali vão bem. Mas uma low carb, que a gente quer sair da Páscoa e comer uma... né? E diminuir as calorias, aí já não dá muito certo, entendi. Então, vamos lá. Eu tenho aqui farinha de amêndoas, que pode ser farinha de qualquer oleaginosa, inclusive de amendoim. A de amêndoas, ela vai ficar mais clarinha, apesar de não ficar tanto, porque não adianta, né? Amêndoas no forno ganha cor. Aqui eu tenho farinha de coco. Eu tenho adoçante, pode ser xilitol, eritritol. Eu sempre uso uma pitada de estévia pura, porque eu acho que colabora com o sabor. Tá. Então, e aqui eu tenho goma xantana, que nessa receita é importante, se a gente quiser que ela fique bonita. Tá. E abrir e tal. Se você não tem alguma xantana, não tem interesse de comprar, ela só não vai ficar tão estável, mas tá tudo bem. Tá. Vou misturar os secos. Essa quantidade, ela vai dar uma torta grande, como aquela da mesa, que eu não sei exatamente, mas eu acho que ela tem 28 centímetros. É grande, né? É grande. É grande e ela é parruda, ela tem bastante coisa, dá pra bastante gente. Então, mas e a questão do recheio, que hoje você trouxe a ricota e frutas vermelhas, né? Isso. A crostata, ela pode ter qualquer tipo de recheio. Ela pode ter um recheio de creme de confeiteiro, etc. O mais tradicional, pitadinha de sal, tá? Sempre. O mais tradicional é que se põe um recheio que possa assar junto. Então, normalmente, as crostatas têm uma geleia de fruta. Então, o que a gente poderia usar? Eu tô usando frutas vermelhas. Poderia usar maracujá, tô falando de low carb, né? Tá. Poderia usar pitaia, que é super baixinha em carboidrato. Poderia usar acerola, tá? Agora... Mas com a ricota. Então, não necessariamente... Pode ser só o recheio da fruta. Pode, exatamente. Massa, geleia, massinha por cima e forno. O que vai acontecer? Nossa, gostoso. Sabe a goiabinha? Aquela que a gente, quando era do mundo, comprava no supermercado? Quando a gente comia soca, né? Então, que é uma delícia. Mas, assim, a ideia é essa. Você reduz a geleia e ela fica... Parecendo uma goiabinha. Quando você comer... Bom isso, hein, nossa? Por quê? Você já tem uma geleia. Então, a fruta já reduziu, a água já evaporou. Entendi. E aí, você leva pro forno com ela aberta. Por isso que ela nunca é totalmente fechada em cima. E ela evapora mais ainda. Então, você tem aquele creme. Por isso das tirinhas ou... Isso. Sempre precisa ser aberto. Entendi. Nunca totalmente fechado. Maravilhoso. O toque dessa massa é essa raspa de limão e o suco de limão que a gente vai colocar. Você vai ver, quando você experimentar, que dá um sabor, assim, você não... A massa acaba ficando mais gostosa do que a cobertura. Então, eu coloco aqui... Eu tô fazendo, gente, meia receita. Por quê? Porque a outra meia receita já tá pronta. Eu trouxe no... Você sempre traz muito. Olha só que tá linda na mesa. Manteiga. Não tem mais. Aqui, na sua ali, eu sei que você gosta, eu usei metade manteiga e metade ghee. Tá bom. Pode ser tudo ghee, pode ser tudo manteiga e quem quiser pode ser óleo de coco. Os resultados, obviamente, são diferentes. Tá. Né? Um fica mais crocante, o outro fica mais saboroso. E aí... E um ovo? Isso. Na receita dele está dois ovos, né? Certo. Eu vou lá e já volto, enquanto você vai dando pão pra nossa massa pra mostrar o truque. Tá ótimo. Volto já. Os truques aí do nosso querido Yuri, que está fazendo uma crostata, uma receita italiana, uma torta italiana muito especial. Isso. E deve ser uma explosão de sabor, né? Espero que seja. Veja, ó, enquanto você estava lá, eu terminei, continuei, ó. Vira uma bola de massa que você pode manipular, pode abrir. Eu só continuei mexendo. A goma xantana agiu. Aí, a gente vai colocar num saquinho e vai levar pra geladeira. Por quê? A manteiga vai firmar e ela vai ficar mais fácil, não de acomodar na forminha, mas pra fazer a treliça e as coisas finais. Entendi. Aí é legal tá gelada. Fica mais unha. Só que assim, essa que eu acabei de fazer, eu já posso colocar na minha forma. Aqui eu tenho uma forma própria de crostata, que é a de... ela é baixinha, tá? Normalmente a gente usa pra quiche. É legal untar com óleo de coco. Gente, dica. Óleo de coco, pra untar, é muito mais eficiente do que manteiga. Óleo de coco não gruda, tá? Manteiga ainda gruda um pouquinho. E aí é o seguinte, é só espalhar. Não precisa ficar muito perfeito, porque o recheio vai cobrir. E é só fazer isso sem problemas. E eu já trouxe uma pronta, que eu fiz com calma, mas é sério. Vocês vão levar cinco minutos pra fazer isso daqui. Nossa. Tudo bem? Tudo ótimo. Aí... Não precisa furar nada. Não precisa fazer nada. Eu tenho uma que tava na geladeira, que eu vou ensinar a fazer a cobertura. Tá. Olha a diferença, ela fica firme. Ah, entendi. Tá? Não... pra cá não importa. Mas se eu quiser fazer alguma frescura em cima, vai quebrar, se tiver, tá? Não vira biscoitinho isso aí, não vira? Super. Vira um monte de biscoitinho. Super, porque ali são biscoitos, né? Ah, pronto. Vamos lá, recheio. Ah. Se eu quiser fazer uma crostata tradicional, italiana, veramente italiana, vamos... É só botar a geleia por cima da massa. Tchuk. E tá pronto. E botar o que você vai coisar e levar pra assar, tá? Gente, é legal, porque fica durinho mesmo. Então, fica aí, você vai ver. Agora, eu vou colocar ricota. Isso daqui é invenção minha? Não. Receitas italianas usam, tá? Então é o seguinte, ricota. A ricota italiana, ela é úmida assim. A nossa ricota é aquela bem... aqui, bem seca. Bem seca, bem seca. Então, eu aconselho a botar duas colheres de creme de leite, um pouquinho de água, alguma coisa, tá? Deixar mais molhadinha. Sério, assim, não tem segredo pra fazer isso. Claro, que se eu tô usando uma fruta por cima, eu quero que a ricota seja mais neutra. Tá. Então, eu só coloco baunilha. E o adoçante. E o adoçante. Tá. E os ovos, tá? Pra essa quantidade, que vai dar uma torta grande ou duas pequenas, eu sugiro dois ovos e aí, de verdade, é só mexer. Gente, fantástico. É, assim, não tem que usar a batedeira. Claro que se quiser. Mas a geleia, você quer contar como você preparou? Ah, então. Isso é a coisa mais importante. É já? É nesse momento? Porque eu quero suspense. Você quer suspense? Não, é o seguinte. A Glaucia disse que é mais tarde. Ó. É bem sobrinha desse suspeito. É que, ó. É só depois que eu provar? Você não consegue fazer uma geleia low carb, ficar grossa, sim. É teu segredinho, né? Tem um segredo. Tá, então você vai contar lá na mesa. Vai contar aqui também, não. Porque, assim, é um segredo. E detalhe, esse segredo ainda faz baixar mais ainda o índice glicêmico, porque a gente vai adicionar fibras. Entendi. Mas não é o que você pensou. Não, eu não tinha pensado em nada. Ó. Não deu até a renda de vez. Carol, é isso, ó. Fechou. Aí, a minha massa dá pra duas dessa. Claro que essa eu não abri ainda. Então, metade desse recheio vem pra cá. Tá bom. Não pode encher muito, porque senão ela vai vazar no forno. Se ela... Porque tem ovo, então sobe, né? Tá. Se ela vazar no forno, fica bonita. Tá? E aí, ó. Tudo tem dica, fico chocada. É. Tudo tem dica. Aqui posso botar um pouquinho mais. Se quiser botar suco de limão, raspa de limão, aqui fica uma delícia. Pode botar baunilha como não pode. Se quiser fazer só com a ricota, aquela da mesa pequenininha, tá só com a ricota. Entendi. Tá? E aí... E dava pra fazer, por exemplo, então, a gente falou da goiaba, uma geléia de goiaba no cálido. Fica perfeita. Com essa dica que você vai dar, já. Pode comprar uma... Vira goiabinha. Então, pode comprar uma goiabada diet, sem açúcar, que só tenha esse ingrediente. Gente, o que eu vou fazer? Cuidadosamente, colocar por cima pra não vazar. Se quiser usar um saco de confeiteiro ou um saco furado, fica ótimo. Então, derrete a goiaba, a goiabada, com um pouquinho de água, faz um creme, bota na torta... E põe no forno de novo. E bota no forno. Aí, gente, vamos ter a goiabinha da infância. Exatamente. Gostei. E claro, assim, dá pra inventar. Posso pegar essa massa e cortar as rodinhas e botar pra assar com a goiaba no meio. Eu vou ter a goiabinha de verdade. Assim, sem... Sensacional, hein? Ó, é só isso. Espalho bem. Essa... ó, você tá vendo a textura dessa geléia? Tô vendo, por isso que... Low carb é muito difícil, porque o que engrossa a geléia... É o açúcar. É o açúcar que carameliza. E aqui não tem açúcar. Na verdade, eu botei uma pitada de estévia. Nem adoçante tem aqui. Sério? É açúcar da fruta? É. Você vai ver que tá azedinho, mas eu sei que você gosta. Tem perguntinha. Vamos lá. Olha lá quem escreveu pra gente. Obrigada, Jéssica. Um beijo. Posso substituir a ricota pelo tofu? Ah, então. Pode. Mas, assim, se for fazer vegana, vai fazer falta o ovo. Porque o ovo é que faz ela ter estrutura. Então, a pessoa aí pode usar o tofu, mas vai ter que inventar alguma coisa, tipo linhaça, pra dar estrutura. Mas pode. Ou tofu puro, né? De repente, amassado. É. Gente, ó, essa é a massa que tava gelada. Aqui tem um plástico de congelamento. Eu preciso afastar ou tá dando? Não, tá. Deixa eu te ajudar a tirar uns potinhos aqui. Tá. Obrigada, meninos. Ó, um plástico por baixo, um plástico por cima. Aconselho que seja plástico, porque o papel manteiga eu não sei o que tá acontecendo. Tá. Rolo, garrafa vazia ou alguma coisa. Pra gente ir abrindo. Isso. Tá. Ali, claro, né, podia espalhar mais bonito, mas eu prefiro dar as informações que o pessoal sabe, fazer uma terminação bonitinha. É só espalhar ali. Aí, se eu for... Até aí, se botar no forno também vira biscoitinho, que a gente já tinha falado, né? Super, super. E aqui, eu trouxe um cortador de... Trouxe. Trouxe. De pizza. Pode ser um carretel. Ó. Ai, que legal. Olha lá. Claro que, assim, não tem, gente, um segredo pra transportar isso pra torta. Pode quebrar, tem que fazer de novo, porque não tem glúten. É. Mas não é impossível. Vamos lá. É, eu tô... Você quer uma música de suspense? Não. Ah, tá bom. Assim. Não, a gente pode pedir. Ó. Olha lá. Ela vai. Ela vai, ó. Aqui. Uma gracinha, linda, linda. Que bonita. E aí, coloco por cima. E aqui, com a mão mesmo, eu já dou o acabamento. Sensacional. Faço isso, a treliça tá tudo certo. O que que eu usei pra nossa... O importante é que tenha os espaços, né? Que a gente veja o recheio pra acontecer aquilo. que você falou. Se eu não colocar nada em cima, eu tô pecando contra os deuses da gastronomia italiana? Não. Não. Porque tem versões de crostata, porque a crosta é o que interessa. Entendi. Tá? Mas fica bonito. E eu posso fazer cruzadinho e etc. Maravilhoso. O que que eu fiz? Eu trouxe uma versão que hoje em dia tá muito em voga nas confeitarias italianas, que é usar como se fossem biscoitinhos por cima. Então, o que que você vai fazer? Pega uma canequinha. Eu tenho esses cortadores que são de confeitaria. Não precisa. E assim, é muito fácil. Nossa, que gracinha. Então, e dá pra fazer com aquelas forminhas? Tem gente que tem as forminhas de coisa de criança? Então, Natal. Posso fazer de estrela. Posso fazer de coelho. E aí, ó, é só colocar em cima. Eu juro. Sério. Tô falando sério. Você vai levar pra assar isso daqui em forno a 180 graus. Entrou. Deixa 10 minutos. Tá. Baixa pra 160, 170. Debaixinho. Forno baixinho. E deixa mais 20 minutos. É rápido. Quando dourou por cima, dourou a lateral, ela tá pronta. Ela vai sair balançando, mole. E aí, você vai falar, e o recheio não deu. Esfriou, ele vai ficar daquele jeitinho ali. Tem um segredo. É. A grande, 40 minutos. A pequena, 30 minutos. E, gente, é isso. Fantástico. Aí. Aprendemos a crostata loucada. Exatamente. Se tiver paciência pra fazer as fitas, é só continuar. E a gente vai comer aquela, né? Ou você trouxe? Então, a gente vai... Aí tem outra pequenininha. Peraí. É muito rápido, que eu já tinha feito. Fala, fala. Tem uma versão que fica super bonita, que é a seguinte. Eu abro um círculo maior. Vai quebrar, porque eu tô sem cuidado, porque eu tô com pressa, tá? Bota aqui. Aham. Ah, entendi. E bota um círculo menor. No centro. Tá, agora eu estraguei toda a torta. Não, tá linda. Mas, entendeu? Ótimo. Ela fica bem bonita, porque daí você tem espaço, massa, espaço, massa. E faz a bolinha pequenininha, que também é um clássico, né? Isso. E, claro, se a for maior, você vai fazendo círculos menores. Amém. E a gente vai experimentar... Ah, calma. Tem que eu pego calma. Então, tudo bem. Então, eu tô calma. Que eu tenho que mostrar... Não, porque hoje eu tô completo. Você viu que eu vim com tudo... Não, você vai contar o segredo da geleia... Ah, vou. ...lá na mesa. Ó, tá com fundo. Tá. Ó. Como que tiro... Sai todo fundo assim? Sai. É só descolar com cuidado... Tá. ...que sai. Aqui, ó. Ó lá, ele quis mostrar em 100% e nós vamos comer essa aqui. Essa aqui. Quer cortar lá na mesa? Vou. Vamos? Uhum. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Venha. Venha. Que a gente bate papo, corta aqui. Vai contar o segredo da geleia. Se tiver mais perguntinha, colocar uma perguntinha do público. Ó. Afinal, que a gente aprende tudo. Ai, que boninha, ó lá. Ah, tem uma coisa. Essa foi feita ontem. Então, ela foi pra geladeira, pra chegar aqui bem fresquinho. Tá. Se você fizer no mesmo dia e não gelar, ela vai ficar bem crocante. É que a geladeira molha, né? Não, mas não tem problema. Então. Tá maravilhoso. É que assim, acontece inclusive com a torta de farinha de trigo, né? Molhou. Não, mas olha que linda. Olha lá, olha lá. Nossa, gente. Aí, enquanto você experimenta... Você vai contar o segredo da geleia? Não, eu quero trocar. Vou contar. O que você quer mostrar? Mas eu quero mostrar essa. Tá bom. Adoro. Quer ver? Gente, que delícia. A Glaucia faz engraçado. Enquanto você tá aí cortando, eu tô olhando. Você cortando a Glaucia. Vai comendo, Carol. Seja feliz. Eu adoro. Ó, que bonito. Maravilhoso. Camada de massa, camada de ricota, camada de geleia. Essa é a ideia. Lindo. E assim, assado de uma vez. Aí você fala, mas como é que um não fica cru e o outro... É muito perfumado. É. Não sei. Segredos da gastronomia, né? Geleia. É o seguinte. 400 gramas de fruta vermelha congelada. É muito bom. Conta. Adoçante a gosto e 3 colheres de chia. Hum! Chia! Aí, o que a chia vai fazer? Não ia imaginar. A chia vai fazer a mucilagem, vai soltar e ela vai ficar grossa, sem você precisar deixar a fruta queimada, que queima a vitamina. Colocar açúcar. Colocar açúcar. Então, aqui, você tem... Ela fica grossinha. Tá vendo que... Como é que eu vou poder mostrar isso? Aqui mesmo, ó. Ela vira... Uma delícia. Aqui, um chicletinho. Sim. Uma gelatininha, vamos dizer assim. Ela ganha outra consistência e que é muito gostosa. E assim, os italianos tiveram essa sacada de levar uma geleia pro forno e ela vira uma coisa que não é geleia, não é recheio. Eu vou fazer uma experiência. Eu vou pegar a massinha, que tinha uma bolinha, né? Só com a geleia. Sensacional. Se eu abrir esses biscoitinhos redondos, botar uma bolinha de geleia e botar pra assar, eu vou ter um petifur. É isso aí. Entendeu? Nossa, muito bom. Depois de deixar mais pedaço, conta onde a gente encontra. Essa daqui é sua. Essa é minha? É. Obrigada, meu querido. Assim, desculpa não ter trazido uma arma. Maravilhoso. Teu tudo aí. Teu tudo pra levar pra casa. Mas, ó, contar pra vocês que ele é referência na área, vocês já sabem, já entenderam. Ele tá lá no YouTube, no Yuri Low Carb. Ele tá no arroba Yuri Low Carb. Yuri é Y-U-R-I. Tudo junto. Cheio de cursos maravilhosos. Referência nessa gastronomia low carb e cetogênica. E em tudo, tá? Salgados, doces, tudo mais. Tudo mais. É isso aí. É sua mãe? Minha mãe tá bem. Beijo. Beijo, mãe. Beijo, pai. Tá uma prazer aqui me ver. Vou. Beijo, viu, querido? Obrigado, Carol. Adorei te ver. Sempre um prazer ouvir suas histórias e experimentar a sua receita. Obrigado. Até a próxima. Tchau. Tchau.